um conjunto, né, enfim, uma série de peças mais ou menos parecidas, né? Mas eu acho que, eu acho não, tenho certeza, mas eu tenho certeza que o bacana é essa questão da, a peça é única, pode ser um conjunto de seis xícaras, ou doze, ou copos, mas todas elas têm individualidade, né? Todas, todas têm. Tem um pouco da mão da Cláudia em cada uma delas, né? Eu sempre digo que, às vezes, as pessoas me dizem assim, nossa, eu tô levando uma peça feita à mão, e se não, não tá levando só uma peça, tá levando um pouquinho de mim, porque pra cada peça que sai das minhas mãos, ela sai com um pouquinho de mim, porque são momentos, né? Tem dias que eu sento no torno e não sai nada, sabe? É uma coisa muito, é profunda, é um sentimento que tá ali, entendeu?